E aí galera do canal, olha aí o que chegou, um pacotinho, só que agora dessa vez esse pacotinho aqui ó Então a compinha que eu fiz, aí uma importação que eu fiz, tá? E o que aconteceu? Ela foi aberta, tá pessoal? Eles abriram pra conferir Mas não teve nenhuma taxa, tá? Não teve nada de taxação, só abriram pra conferir mesmo E do que se trata? Se trata de dois relógios da Adidas que eu comprei, tá? Originais São bem caros esses relógios aqui, eles estão super na moda lá nos Estados Unidos, aí na Europa Que é relógio Adidas Santiago, tá? Só que são originais, tá pessoal? Tem muita gente vendendo esses relógios aí no Mercado Livre, de 120 reais, de 50 reais, mas é os falsificados, tá? Esse aqui são originais, e eu vou fazer esse unboxing pra vocês verem a qualidade deles, tá? Vamos lá Eu tive que ir buscar nos correios esse aqui, porque como eles abriram, né? Eles queriam ver, eles queriam que eu fosse lá pra eles olharem, né? Então tá aí Vamos abrir aqui Calma Aí pessoal, dois relógios Adidas, tá? Neste pacotinho, não veio nada demais, só os dois relógios mesmo Vamos abrir esse aqui, ó Pra ver o que que tem dentro Aí pessoal, ó Original, tá? Esse aqui é o Adidas Santiago ADH3195, tá? Aqui, ó Dentro da caixinha, vem etiqueta De original, ó ADH3195 E... Como eu já tinha visto esse relógio aí A maioria dos famosos aí, usa aí Eu fui procurar, né? Pra importar Porque aqui eu só achei falso E... Original mesmo, só no ebay Que a gente vai encontrar Lá no ebay Você vai encontrar Facinho ele, tá? Original, tá? E o manual, ó Completão, tá? Produto original 100% original Aqui, vamos colocar aqui, ó A caixinha só vem isso mesmo A caixinha vem Bem bacana A caixinha dele aqui, ó Tá? Original Esqueletinho aqui Vamos abrir aqui Pra gente ver mais detalhes dele Olha aí, ó Tem etiquetazinha aqui, ó ADH3195 Adidas, tá? Poxa, muito massa Olha aqui, ó Detalhe aqui na fivela Em aço O seriente de silicone Muito gostosa Olha aí os detalhes Olha Muito massa Olha aí, ó Tem condensivozinho aqui Adidas Muito top Olha Que pulseira macia É um silicone É uma borracha Bem Bem macia Muito lindo esse relógio Valeu a pena Total Paguei aí Em torno de 400 reais Com dólar, né? Esse dólar aí A 5,50, né? Pra compra Paguei em torno de 400 400 reais 300 e alguma coisa Mas vale muito A pena, tá? Porque esse aqui É o original, tá? Pessoal Muito lindo, ó Tem um Plásticozinho aqui Olha só Muito top Muito top, ó Lá dentro, ó Você pode ver, ó Ele tem Não é só uma pintura, não Ele tem, ó Ele tem, ó Um alto relevo Da Da marca Adidas, né? Da logo Adidas, ó Ela é Ela tem um relevo Acima da caixa, ó Muito top, tá? Muito top mesmo Esse relógio Muito lindo, tá? Lembrando aí Que eu importei ele Pra me revender, tá? Pessoal Quem tiver interesse Nele aí, ó Na descrição Tá o link aí Da nossa lojinha No Instagram Tá aí também O nosso site, tá? Se você quiser ele aí, ó Pode comprar Que eu vou estar enviando Pra você, tá? Vamos ver o outro modelo Que esse aí Já superou Todas as minhas expectativas Todas, todas, todas Todas Vou falando mais um pouquinho Vamos ver Esse aqui Esse aqui já veio Com a caixinha preta Esse aqui já veio Com essa proteção Olha aí, ó Esse aqui Não veio o manual Dentro, tá? Não veio Mas esse aqui Também é o original, tá? Porque foi o mesmo Vendedor Olha aqui, ó O ADH 29,44 49 A É 8 AN Tá? Adidas Olha aí Então, pessoal Esse aqui é o Verdinho com amarelo Olha só A pulseira O detalhe, tá? Olha o detalhe Em silicone Também aqui, ó Vem aqui, ó A logo aqui, ó Ela é cavada, tá? Não, é só Tem um buraquinho, tá? Aqui vem o modelo também Olha aí, ó Todo em silicone Olha aqui o fundo dele, ó Produto original, tá? Pessoal Olha aí Que maravilha Que maravilha Lembra o Brasil, né? Olha aí Uma película aqui Tudo maravilhoso Muito lindo Esse relógio Adidas Santiago Agora Esse aqui É esse modelo aí, ó ADH29498AN Muito top Muito top, tá? Pessoal Olha aí Os dois relógios Adidas Santiago Originais, tá? Se você tá procurando Original Tá aqui Eu tenho dois relógios Originais Se você tiver interesse Em comprar Vou deixar na descrição Aqui o link Pra você estar comprando Adquirindo O de vocês Tá bom, pessoal? Produto 100% original Novos Tá? Quem tiver interesse Tá aí na descrição Produto à prova d'água, tá? Até 5 ATM Deixa eu ver aqui, pessoal Um pouco da descrição dele, tá? É... É em silicone, tá? A pulseira deles É em silicone É... Ele tem a largura De 42mm, tá? 42mm Eles são um relógio De pulso, tá? Na cor branca Na cor verde Aqui, a caixa, né? A caixa cor branca E na caixa cor verde Pulseira amarela Tá? Ele é unissex Tá bom, pessoal? Ele tem a largura De 2.2cm, tá? Ele tem a largura De 2.2cm Ele tem a garantia De 3 meses, tá? Pelo fabricante E... Eles são resistentes Até 50m, tá? Pessoal De profundidade Tá? Então O modelo deles É o Adidas Santiago Já foi feito aí, pessoal Então Era isso aí Esse unboxing aí E... Divulgar o produto aí Pra você estar visitando Nossa lojinha de semana No Instagram Um forte abraço A todos Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau, tchau 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 Tchau